Olá, meus criativos! Quanto tempo que eu não gravo com o YouTube! Gente, que saudade de gravar, mas infelizmente a minha vida estava muito corrida. Para quem não sabe, eu estou no último ano de faculdade, publicidade e propaganda, eu já gravei um vídeo sobre, eu quero gravar outro, e eu estou em ano de TCC, então aconteceu muitos problemas com o TCC, acabou ficando só a minha amiga, então a gente teve que correr para fazer todo o TCC, achar até meu lá lá, mas é tudo certo, nosso próprio projeto foi aprovado, mas eu já não vim falar disso não. Então, hoje eu vim levar vocês para gravar meu primeiro vlog, que vai ser muito, muito, muito legal, sabe por quê? Porque eu já vou num evento, que é uma festa em comemoração aos 100 mil inscritos da Bia Saito, que é uma menina daqui de Itabaté, que conquistou esse sonho, né, que todo mundo que tem canal no YouTube garanta que quer conquistar. Além disso, eu vou conhecer minhas amigas, blogueiras aqui do Vale, gente, eu só conheço duas, que é a Gabi e a Aline, né, que eu já encontrei com elas aqui em Itabaté, era a Gabi e a Aline, eu passei por onde ela trabalha, acabei conhecendo ela. Então, hoje eu vou conhecer as restantes, eu vou levar vocês para passar o dia comigo. Quando se sento com essa cara, ó, toda cagada, eu já tomei banho, agora eu vou me arrumar, vou fazer umas coisas que eu tenho que fazer, depois eu vou lá para o shopping, que vai ser no Via Vale, Garden Shopping, aqui em Itabaté, a partir das duas horas. Tá, então, espero que vocês gostem desse vlog, se vocês querem saber como que vai ser meu dia, vem comigo acompanhar. Oi, gente, então a gente chegou no shopping agora, eu com o meu namorado, e eu vou trocar de roupa, porque eu vim de moto, então eu tô de calça, e agora eu vou comer alguma coisa e encontrar os meninos, é quando encontrar o filme para vocês, tá bom? Oi, gente, agora eu tô aqui já no Via Vale, tô com as meninas, olha a Brugueira. Oi! E a gente só tá esperando para começar, certinho, porque eles estão aqui, ó, ali que vai acontecer todo o encontro com a Via. E é isso, a gente só tá esperando começar, esperando chegar mais outras amigas também, que vão se encontrar, tá bom? Olha quem tá aqui, a Pia, Parabéns, seja a sua primeira coisa, seja um dia. A dela também, que ela merece, gente, eu vejo as coisas dela, viu? Ai, que linda! Beijo! E aí Tchau! 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 Bem, eu já tô aqui em casa, né, na casa do meu namorado, já acabou o evento, tô cansada, a gente ficou o dia inteiro lá, mas foi muito, muito, muito delicioso conhecer todas as meninas, é, conhecer a Bia, a Bia é um amor de pessoas, super simpática, super simpática, que vem um mais sem cá, muito mais que sem cá pra ela, né, eu disse isso pra ela. Então, é isso, gente, um beijo pra Bia, por esse evento maravilhoso, um beijo pra Kelly, da Anaconda Cosmetics também, que foi um amor comigo com as meninas, tirou foda, conversou com a gente, então, eu queria agradecer as meninas que estiveram lá, foi muito bom conhecer vocês, né, o meu namorado que teve a paciência de ficar o dia inteiro fotografando pra gente, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e te passar um pouquinho do dia comigo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ó, o batom da pessoa tá até saindo, né? Se inscreve no canal que eu vou voltar a postar mais vídeos, né, que eu vou aproveitar as séries pra gravar mais e comenta. Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!